Do you live in São Paulo? Mas você quer comprar um investimento aqui em Miami Beach? Então deixa eu apresentar Five Park A residência de mais alto luxo de Miami Beach E se você está planejando uma viagem pra Miami E precisa de um corretor para ser o seu guia Tá aqui o meu WhatsApp e o meu e-mail Entre em contato comigo e vamos começar uma conversa E como se diz nos Estados Unidos Talk to you soon! Tchau!